Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor em noites de luar Sob a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia, a onda do mar apagou Em cada mão do sol, a saudade semeia Meu coração, te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Mais plano, sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia, a onda do mar apagou Em cada mão do sol, a saudade semeia Meu coração, te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Eu e você 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 Eu e você